Olá, sejam todos bem-vindos ao canal informativo Raças Bovinas. Neste vídeo você terá as principais informações do reprodutor, gerleiteiro, Otto Fiv Palma e já te peço um joinha para a gente começar e fortalecer o canal. Deixe o seu pedido de vídeo nos comentários e compartilhe se você puder. Te convido a inscrever-se e ativar o sininho das notificações para receber vídeos diários às 18 horas. Otto Fiv Palma, nasceu no dia 11 de julho de 2006. Matriz que fez vários filhos para centrais de coleta de sêmen e possui uma lactação de 17.182 kg de leite. Otto é mais uma excelente opção para a produção de mestiças mouras, rústicas e leiteiras, também em raça pura, por possuir um pedigree altamente confiável para leite e também estrutura corporal. O seu peso em coleta foi de 898 kg. Otto está com um PTA-leite de 563 kg de leite, com 95% de ecurácea, com base em 91 filhas avaliadas em 45 fazendas, de acordo com a Embrapa e a BCGIL em 2022. É genotipado A2A2 para beta-caseína, que é o código da proteína do leite, que nesse caso indica redução a alergias com o melhor tempo de digestão no organismo, características importantes que podem ser transmitidas às suas filhas. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.